fala aí pessoal beleza aqui quem fala é o luca e no vídeo de hoje nós estamos aqui para jogar um jogo muito legal vamos procurar alguns aplicativos aqui para a gente jogar para ser do canal vamos procurar aqui procurando 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 minecraft minecraft vamos procurar esse minecraft minecraft what no avate mano cuba e pega no meu olho e depois chupa minecraft minecraft tá vendo dar erro no minecraft vamos ver outro aqui galera mine crt peraí galera já volto eu já veio aqui um joguinho legal aqui panoses mas eu queria jogar esse aqui ó minecraft peraí galera já volto galerinha foi mal aí é porque aconteceu um negócio aqui e como é que faz isso aqui velho como é que eu jogo já tens uma conta pucback pucqueca e desejo jogar então clica no botão pucback para login não tem uma conta pucback não tem uma conta pucback não tem uma conta pucback registro no pucback galera quando eu registrar aqui no pucback eu volto galera eu não sei o que que eu faço nesse pucbook galera quem souber deixa aí na descrição por favor para ajudar aí né e como é que mexe nessa porreta aqui eu não sei velho o estado dos servidores bom galera eu vou procurar aqui no youtube e já volto como é que mexe com esse pucbook e já volto bom galera deixa aquele lugar de pucbook para lá porque não tá dando para jogar então vamos lá né jogar esse joguinho deixa eu ver um negócio aqui pra vocês talvez não dê para já ouvir porque eu ainda vou configurar aqui para vocês beleza tá oprimindo meu filho vamos ó dá para ouvir ó tá oprimindo o espaço galera ah vai vai anda meu filho ó 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 Saio quebrando tudo na parada, velho. Não, droga. Ó, velho, o cara vai com toda rapidez. Ah, droga. Deixa eu ver quantos minutos já deu de vídeo. 6 minutinhos, vai. Ah, então tá de boa. Então, vamos mais. Vem, eu clico no espaço e não vai, velho. Ah, tô manjando, galera. Estão achando que eu não manjo, não? Tchau. 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 Galera, tem mousepad gamer Tem mousepad de qualquer coisa que vocês quiserem Olha só 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 Olha, olha, olha Então galera, esse foi o vídeo, valeu, falou